Eu tentei tirar o mestrado no IAD, queria dar aulas. Fui lá perguntar como é que era para dar aulas. Falei com um antigo professor meu, não, não, tens de tirar o mestrado. Eu disse, pá, está bem, eu tenho uma agência aberta há 10 anos. Já trabalhei mais 10 noutras agências. É preciso tirar o mestrado. Não, então está bem, que esses são os professores. Eu disse, pá, sim. Os professores que me deram aulas em 99, que na altura nunca tinham trabalhado, era tudo teoria, estão a dar a mestrados 20 anos. Depois, devem saber um terço do que eu sinto. Estão a brincar comigo. Eu ainda venho pagar aqui, 400 euros por mês. Tchau.